E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece. Por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Pois bem, Alessandro, ontem falamos nesse canal sobre essa questão da rachadinha dos Janones, áudios supostamente vazados. E aí a galera falou, não, não é possível. Como assim? Até apelidaram de rachadinha do amor, mas a gente vai falar sobre... Eu ainda acho que é mentira, sabe? Eu não tô acreditando nesse áudio. Ele explica. Ele explica? Ele tá falando, ele tá falando sobre essa questão aí desses áudios e tal. Não sei, eu não... Ele falou que geralmente ele não gosta de dar palco pra esse tipo de... É, então, isso é coisa dos bolsonaristas malucos. Pra esse tipo de história. Ele escreveu um livro, ele falou, ó, de acordo com o meu livro de Janonismo Cultural... Puta, ele tá falando, ele tá metendo a Martina no bagulho? Não seria o tipo de coisa que eu responderia, mas eu vou responder. E a gente tem a resposta aqui mesmo. Ele meteu a Martina no bagulho e já logo fez um mexando o livro? Sim. Eu vou fazer isso também quando eu lançar o livro. Janonismo Cultural. Mano, quando eu lançar meu livro, tudo vai ser segundo meu livro. Tá ligado? Ah, mas o Lula foi conversar com o Xi Jinping. Eu falo assim, gente, segundo meu livro, que foi lançado recentemente, está nas melhores livrarias do Brasil. Do Lula? Do Brasil? Tá ligado? Só se for do Brasil mesmo. Tudo, tudo, tudo vai ser relacionado ao meu livro. Igual Janonismo fez aí, ó. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o Paracleto que faz aqui humor, zoando aqui as celebridades políticas que nós temos aqui no nosso país. Eu queria pedir pra você que viesse aqui no canal do Paracleto, ele que faz o humor que eu considero o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? E aí, moca? Pois bem, Alessandro. Metrópolis fez essa matéria. Poxa, o que o pessoal do... O Metrópolis... O, vamos fazer, joga aqui um desabafo? É. Tá colocando vírus na página, parças? Toda vez que vai entrar na página do Metrópolis tem um vírus. É, o vírus, cara, não é legal. Não é legal. Pessoal, tem que tomar uma atitude aí. Perde a credibilidade, Cleide. Aí a pessoa fala, porra, mas aí o jornalismo, tá ligado? Já basta o... É a prova de que o jornalismo brasileiro tá com doença. É você entrar na página do Metrópolis e o Avast acusar. O seu também acontece isso? Acontece. Toda vez. O Avast acusa. Caramba, ainda bem que a gente tá com um antivírus em dia. Eu vou rodar aqui, mo. Eu vou rodar aqui rapidinho. O áudio, né? O áudio. O suposto áudio. O suposto áudio. Eu não quero acreditar, porque assim, eu gosto do Janones, né? Sim. Eu acho ele, Cleide, sem brincadeira agora, agora eu quero falar sério. Eu acho ele um dos melhores políticos que a gente tem hoje na atualidade. Ele é a cara do que eu acho que deveria ser a política brasileira. Sabe? Sabe uma seriedade? Ele me passa uma seriedade, ele me passa uma honradez que eu queria ver no Nicolas. E não vejo, Cleide, eu só vejo no Janones. Mas vamos ver. Ah, eles estão até dizendo aqui que é um áudio no qual ele aparece pedindo parte do salário dos assessores na Câmara. Isso. Vamos ver o que o áudio diz. Vamos ver aqui. Esse áudio de acordo com o Metrópolis. Sim, sim. Porque supostamente seria o Janones. Suposto não. Jamais. Tem a nota dele aqui. Não, eu quero ouvir essa nota. Olha aí. O que significa não receber a corrupção? Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou devendo. Essa parte me pega. Porque, tipo assim, você já não tem o seu salário certo? Você vai receber um pouco a mais para daquele pouco? Quer dizer, mas tudo bem. Minha campanha de prefeito deu 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, isso está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016. Claro que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar, vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Mas, rapaz, que gravata feia da muleste é essa que pegaram, né? Pra botar aqui o áudio é dele, né? Olha, tipo, parece do Coringa. É preta e lilás? Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né? Só que o Mário, os 10 mil, é dele, líquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar pra pagar as dívidas que ficou em 2016. Não é justo, entendeu? Então, é... Exatamente. Aqui, ó, aqui, ó, 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 exatamente. Só que o Mário, os 10 mil, é dele, líquido. Eu, dos 25, 15, eu vou usar pra pagar as dívidas que ficou em 2016. Não é justo, entendeu? Então, é... Por que que eu tô falando isso? É, naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma, nem nenhuma hipótese. Caramba, mano. É por isso que eu não quero acreditar que esse áudio é dele, Cleide. Uma pessoa tão boa. Pois é, vamos aqui, então. Eu não quero. Eu tô esperançoso, eu tô esperançoso que esse áudio não é dele. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala nessa nota aqui. Vamos ver. É ele? Segundo ele... Segundo ele aqui. Segundo Janones. Calma aí, deixa eu só... Eu sei, deixa eu só tirar aqui do... Segundo Janones. Nossa, é... Eu pensei que com o Lula tudo fosse mudar, sabia? Eu tava esperançoso. Eu tava mesmo esperançoso. Eu achei que tudo... Ai... Agora abóbora, jaca, que não é mais uva. Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando o tabu... Não, mentira. Desculpa, eu vou começar de novo porque essa eu acabei... Entendeu? Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando a minha regra de não responder as fake news. Ó lá, tá vendo? Eu já tinha cantado essa bola. Como ensino no meu livro Janonismo Cultural a não responder. E isso é uma coisa que eu peguei pra mim. Que quando eu lançar meu livro, tudo eu vou colocar meu livro no bolo. Por uma razão clara. Respeito a vocês. Hoje saiu uma matéria que está sendo espalhada pela extrema direita que me acusa de rachadinha. Coisa que eu nunca fiz. Pra isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa. Um áudio retirado de contexto. Deu? Nossa, o áudio foi retirado de contexto? Retirado de contexto. Então era ele no áudio? Ele está assumindo que é ele no áudio? Ele disse que foi retirado de contexto, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó meu Deus. Não, 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 não. Ai, que saudades do tempo da Dilma. De tempo da Dilma a gente não tinha isso, né, não? Saudades da Dilma. Um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Ou seja, o áudio é dele, mas ele não cometeu... Mas foi tirado de contexto. Foi tirado de contexto. Pelos bolsonaristas da extrema direita. Aqui, ó. Lê esse pedacinho aqui e aí já vai pra mais um trecho da nota. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não em edições manipuladas. Olha o Metrópolis aí, hein? Você vê que quando você entra no site do Metrópolis o Avast já canta. Tá ligado? Na íntegra. Puxa vida. No mais... No mais é uma coisa que eu tô tentando pegar pra mim também, sabia? No mais? No mais. Tô começando a falar umas paradas e de repente meteu um no mais. No mais, repito, eu nunca recebi um único real de assessor. No mais. Aí jogou pro... Não comprei mansões, nem enriqueci, e isso por uma simples razão. Eu nunca fiz rachadinha. É isso. E aí, só no final, eles falam que a oposição pretende acionar a PGR e o Conselho de Ética da Câmara pra solicitar a cassação de Janone. Isso aí... O pessoal anti-horário abandonou o Janone, sabia? Ah, é? O quê? A mídia anti-horária tá já jogando a pá de carro em cima dele. Eu sei que abandonaram o Tia Willis, né? O que me faz perguntar o seguinte, o que eu quero entender aqui é o seguinte. O que o Janone... O que não? Quem que o Janone irritou... Quem que o Janone irritou pros caras que até outro dia abraçavam o Lula, tá descendo a lenha no Janone? Porque é isso que eu me pergunto nessas horas. Porque esse áudio não sai do nada. Quem que ele irritou? Porque ele irritou alguém. Alguém ele deixou puto. Alguém que tava lá no dia. Alguém que tava lá no dia e que guardou isso às sete chaves e que não mostrou pro Janone... Essa pessoa, se quisesse... Como é que fala? Estorquiu. Se quisesse chantagear o Janone, ele teria dito assim, ô Janone, olha o que eu tenho sobre você. Naquele dia lá, naquele fatídico dia, eu estava gravando tudo. Botei o celular no rec. Estou gravando tudo. Estava gravando tudo. Toda a nossa conversa eu estava gravando. Tá ligado? E aí a pessoa foi direto no Metrópolis. Ou seja, ela não quis nem extorquir o Janone. Ela só queria ferrar com o Janone. O que me leva à seguinte questão que é... É alguém próximo ao Janone que não gosta dele? É alguém maior do que o Janone que não gosta dele? É alguém pareado com o Janone que não gosta dele? Quem é que está... Quem é que o Janone irritou? E outra. Nelipe Feto já jogou a pá de cal. O Diário do Cu do Mundo já jogou a pá de cal. Tá ligado? Os caras anti-horário já jogou. Falou, mano, fez errado, não explicou, um abraço. Tipo assim, não, 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 como é que é? Não haver amnistia, não é? Não tem perdão. Nossa. É, os caras estão, mano. De repente, os caras estão cobrando corrupção assim, não, não, não. Tá ligado? Os caras estão brabos com o Janone. Eu ainda sou de dar o benefício da dúvida. Eu quero saber esse áudio na íntegra. Apesar de que é um áudio de um minuto e meio que não aparenta cortes. Mas, entendeu? Eu gostaria de ouvir esse... Eu gostaria também de ouvir na íntegra. Porque ela é uma pessoa tão boa. Um ser humano tão bom, Cleide. Porque apoiou o Lula, eu não acho que é... Quem apoia o Lula vai fazer esse tipo de coisa. Quem apoia o Lula não faz... Não, na boa, agora vamos falar sério. Alguém que apoia o Lula faria esse tipo de coisa? Não faria. O cara apoiou o Lula, Cleide. O cara apoiou o Lula. Ele não faria isso. Não, 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 não. Entendeu? Mas é engraçado que estão falando mais do Janones do que do Flavio Dino. Mas tudo bem. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Alex Pins. O Alex Pins, que é consultor imobiliário lá em Tampa Bay, na Flórida. O Alex coloca vídeo novo no canal dele todas as quintas-feiras. E olha só, quantas curiosidades sobre as casas que tem lá em Tampa ele traz aqui para você. Tem casa cara para caramba, tem casa mais barata, mas casa com algumas curiosidades. Mas eu queria pedir para você que viesse aqui no canal do Alex Pins. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Alex Pins? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Tchau, tchau! E aí O que é isso?